E aí galera, beleza? Como que cês tão, seu louco da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, só que ó, tô tão de boa assim não, viu? Tô de boa não, rapaziada. Sabe por quê, mano? Tipo assim, eu tô aqui ó, em São Paulo, né? Cês sabem que eu vim viajar, fui na quinta-feira. E mano, eu fiquei aqui ó, na casa onde moram o Diogo e o Rudi. E agora, mano, chegou o momento de eu partir, sabe? Chegou o momento de eu partir aqui e... O que cês tão zoando aí, hein, men? Cê vai ficar com saudade minha, velho? Vai, dá certeza. Cê não me convenceu, não. Um ano sem vim, agora cê é só um mês. Ei, eu encontrei esse cara aqui só agora, mano. Cê não falou aqui, bora lá. Como o louco? Ei, eu tô com medo de cê me dar umas multas aí, velho. Cê é um cara das multas. Cê quer um pouquinho? Eu tenho bastante, eu divido com vocês se você quiser. Não, se você quiser, cê pode passar pro Rudi Neibs, que ele aceita tudo, até telecena. Aí, ó, eu divido um pouquinho pra você, um pouquinho pude, né? Eu fico livre. Ah, ele tomou... Em um dia, ele conseguiu tomar quatro multas até agora, né? Quatro multas. Chegou quatro, chegou duas, chegou mais uma, chegou mais uma. Já deu uns 10 mil. De multa? Só uma, só uma é seis. Ó, louco. E agora? Tchururu, ripa! Tchururu, ripa! Ô, tipo, é que tá um bagulho aí? Cê é parente do Lincoln, mano? Nossa, eu não falo. Do Lincoln Detona? Os caras falam que eu sou o Lincoln. Ô, parece muito, mano. Ó, sério mesmo, sério mesmo. Fica parado assim, olha aqui pra câmera. Tá, editor, coloca uma foto do Lincoln aqui do lado aqui. Deixa aí, rapaziada, se parece ou não. Parece, velho. Hã? É igualzinho, mano. É igualzinho, Lincoln. Igualzinho, mano. E quando ele sofreu um acidente, a mulher da ambulância falou assim, ó, seu irmão dele quer ir junto? Eu falei, não, seu irmão dele não. Nossa senhora. Manda não o Lincoln. Ô, o problema é se os caras mandarem umas multas pra ele lá, achando que ele tá soltando a moto na mão do irmão, hein? Ô, se não, vai mandar pra ele. Não, vai mandar pra mim pensando que é ele. Tá bom, né? Ô, o negócio é o seguinte, velho. Eu vou ter que correr aqui agora, tá ligado? Diogo, tá com a namorada? Foi buscar uma moto com o parceiro. Ah, pode crer. Tá mudança aqui. Então, não vou nem conseguir se despedir aqui de todo mundo. Vou ter que partir agora, porque vou pegar um Uber ainda, mano. Eu não sabia que era tão longe o aeroporto. Igual tá dando aqui não, velho. Tá dando aqui 100 quilômetros. Não, 100 não. Tá dando 76 quilômetros, mano. Mas é uma hora e pouquinho, né? Uma hora, mano. Então, acelera aqui. Pra não perder, eu vou perder muito. Empresta sua moto pra mim? Pode levar a mala. É isso. Daí o menor leva eu. Tá ligado? Tá em volta, toma mais 10. É, ué. Mais no grau ainda. Mais no grau daqui até lá. Ele vai com a mala. No meio do caminho ainda. Eu vou encontrar uma pessoa que vai junto comigo pra Londrina. Quem? Vixe, vou resgatear uma pessoa aqui em São Paulo, mano. Ah, sim, você vai levar outra mala. Outra mala? Outra mala. Depende do ponto de vista se é mala ou não. Mas no meio do caminho. Será? Hã? Não sei. Ó, logo, 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 ele vai lá pra Londrina. Vai junto com ele, hein? Só não... Só não... Só não sei o quê? Não há nenhuma hora. Ele chegou, tipo, vai com o planeco e vai embora. Ele tomou uma semana aqui. Aí ele chegou agora. É, então. Você é muito veloz, cara. Eu falei pra vocês, irmão, tá aí. Já é muito veloz. Ó, então, mano, partiu. Valeu mesmo. De coração. Bom, então, rapaziada, vamos correr contra o tempo aqui, mano, senão eu vou se atrasar. Tá ligado? Eu tenho que acelerar aqui, pedir um Uber, colocar minha mala nele e eu vou encontrar com uma pessoa no meio do caminho que vai junto comigo pra Londrina. Vocês vão acompanhando aí essa viagem aí agora de volta pra cá. Rapaziada, ó, acabei de chegar aqui no aeroporto de Guarulhos, né? Estamos aqui naquele jeito e eu falei pra vocês aí que eu ia trazer uma pessoa junto comigo pra Londrina, né? E não sei se ficou um mistério ou se de repente alguém pode ter imaginado quem que é. Eu sei que, mano, a pessoa tá aqui na minha frente, né? E tá animado? Tô. Tá animado? Ó. Mano. E aí, Mila? Como que você tá? Tô de volta. Rapaz, ó, sequestrei a Mila aqui, rapaziada. Rapetei ela pra Londrina. Já era, a gente se juntou de novo, ninguém segura. Vou colocar ela na mala, rapaziada. Já a Camila é magrinha, né? Um pouco de pé. Não, Mila, mas essa mala sua é pequenininha, hein? É, velho. Então, olha o tamanzinho. Aqui vem a minha. Não, a dele cabe em... Olha que sou ignorante. Não dá tanta diferença, não. Dá. Não dá muita, não. Olha aqui de lado. Vai, viu? Tá carregando uma pessoa aqui. Tem mais uma aí. Mas não é muita coisa, não, viu? Ó, primeira vez que você vai pra Londrina de avião, né? É, é. Toda vez... É de ônibus, a noite inteira. Mas de ônibus vai dormindo gostoso também, né? Muito bom, tá? Muito bom. Agora, aqui, ó. O bom que aqui, tipo, eu falei pra Mila, a gente veio junto, sabe? Aham. É, no Uber, né? Ficou uma hora no Uber, né? Uma... Dava tempo de chegar em Londrina três vezes. É, dava tempo. É o tempo de voo daqui até em Londrina. Aí ficou no Uber. Sabe? E eu falei pra ela, nossa, meu, de carro cansa tanto, porque carro você vem na mesma posição. Sei lá, estranha, né? E, tipo, aqui, foi na hora que eu desci do carro, do Uber, eu já tava com a perna doendo, doendo, doendo. Nossa senhora. Eu era muito sedentário. Já desceu e falou, ó. Tá doendo aqui. Eu desci assim, né, rapaziada? Tudo torto, tá ligado? Eu sei que, ó, a gente tá moscando aqui, né? E a gente chegou e a gente ia despachar a mala antes de começar a gravar aqui e tal. Só que a gente foi até lá na frente, né? A toa, né? E o terminal pra gente pegar e despachar... A minha mala, no caso, porque a minha mala, ela é tão grande que tem que ir em um avião separado pra levar ela, tá ligado? É lá do outro lado. E falaram pra gente que é no terminal... Ó. B. Tão te chamando aí, ó. Deus me livre. É. Ei, falaram pra gente que é no terminal B e a gente tá no terminal D. Então, ó, vamos acelerar as malas e a rachinha de mala? Vamos. Um, dois, três e, ó. Ai, cara. Travou aí? Bom, mas é o seguinte, mano. Vamos lá pra frente. Vamos encontrar o guichê aqui. Já, né, volta aí pra galera que a gente vai comer ainda, né? Nossa, eu tô com fome, hein? Eu tô com fome também. O nosso embarque, depois das 10, nosso voo vai sair daqui, acho que 10 e... 35. 10 e 35, né? Então, então é isso. Bora lá. Aí, ó. Com essa cor. Já colou comigo, tá engordando já, hein? Pediu uma pizza aqui, só que, meu, nós paramos no outro pizza de lá. Nossa. Não deu tempo, né? 15 minutos pra ficar pronto. É, então, mas, ó, mas não tá muito adiantado não. Deixa eu ver que hora que é indo, sei lá aí. Olha lá, ó. 10 e 4. 10 e 35 é o voo. O voo. Então vamos comer, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Agora, rapaziada, vamos comer. Olha, me fala aí. Nossa, a gente quase perde o voo. Saímos correndo. Por causa da pizza. Tudo é culpa da pizza. Se eu soubesse... Essa pizza deu trabalho, hein? Deu muito trabalho. Tô suando aqui ainda, ó. Ainda correu, ainda correu. Se não fosse a gente pedir informação pra um cara, galera. A gente ia indo pro lado totalmente contrário do aeroporto. E na hora que a gente chegou pra entrar no avião, tinha uma manhã gritando, última chamada pra Londrina. Falei, não acredito nisso. Quase grita o nosso nome. Isso aqui, ó. Tá aí, Lula. Tô aqui, ó. O negócio vai decolar, papai. E daqui, a gente vai encostar lá em Londrina. Não vou falar muito aqui, não. Tem bastante gente aqui no avião, né, mano? Então, só que vamos, aquele jeito. O aeroporto aqui é muito grande, velho. Muito grande. O aeroporto daqui, galera, olha o tamanho, mano. Tô é louco. O bagulho é surreal, mano. Já tô preparado, velho. Relaxa. Eu tô preparadito. Esquita a orientação dela, hein? Eu tô afibilar. Você vai dar o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. É proibido fumar no avião e também impedir ou tentar impedir o funcionamento dos... Eu vou descer também. Eu vou descer. Bom, galera, vou esperar eu voar aqui então, mesmo que seja um cliente frequente. Minha mãe vai buscar a gente lá no aeroporto e bora pra casa. Minha mãe vai buscar a gente lá no aeroporto e bora pra casa. Minha mãe vai buscar a gente lá no aeroporto e bora pra casa. Minha mãe vai buscar a gente lá no aeroporto e bora pra casa. Minha mãe vai buscar a gente lá no aeroporto e bora pra casa. Minha mãe vai buscar a gente lá no aeroporto e bora pra casa. Minha mãe vai buscar a gente lá no aeroporto e bora pra casa. Minha mãe vai buscar a gente lá no aeroporto e bora pra casa. Minha mãe vai buscar a gente lá no aeroporto e bora pra casa. Minha mãe vai buscar a gente lá no aeroporto e bora pra casa. Minha mãe vai buscar a gente lá no aeroporto e bora pra casa. Chegamos, chegamos, deu certo, quase que não deu, né? Quase. Chegamos aqui, tentei de criar um canal para minha mãe, me estudia. Meu Deus do céu, chegou travando ali, parou ali na frente de todo mundo, parou o trânsito. Meu Deus, sabia quase que a gente não veio? Porque a gente pegou o caminho errado dentro do aeroporto, pegou o avião faltando na hora que a gente estava correndo para o portão, a gente escutou assim, última chamada para meu Deus, não ia chegar aqui. Meu Deus, ainda bem que chegou. Olha lá, que bom que ela está dando atenção para mim. Eu não era. Eu não era. Eu não era. Eu não era. Eu não era, viu? Olha, maluco. Você me encontrar aqui, é? Ah, maluco. E aí, pai? Eu. Beleza? Olha, maluco. Seu vagabundo, seu traíra. Você está viajando junto comigo, velho. Você é um traíra, sabia? Você é muito traíra, Jack. Meu Deus. E aí? Chegamos bem, né? Chegamos. Conseguimos chegar, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa, esse negócio foi... Foi bom. É que nós estávamos com tanta pressa, que isso não dava para ter filmado, né? Não, nem lembrei de filmar. Tipo assim, eu não estava gravando, sabe? Tipo, mas no começo, galera, a hora que a gente pegou e entrou no aeroporto, falei, olha só, Mila, a gente está aqui tranquilo, entendeu? Como? Temos tempo, né? Afinal, nosso voo é daqui uma hora e meia, né? Vai estar tudo tranquilo, galera do céu. Nós foi comer uma pizza lá, né? E aí, mano, na hora que a gente comeu a pizza, a gente, tipo, já falou, caramba, falta 20 minutos, 15 minutos, eu acho, né? Falta uns 15. Uns 15, 20 minutos ali, né? E aí, tipo, a gente foi. Só que daí, mano, a gente estava indo para o lado errado do aeroporto. A gente levantou. E aí, tipo assim, aleatoriamente, falei, vou pedir informação para alguém. Perguntei para o segurança. Ele olhou assim, para mim, né? E eu falei, onde que é o portão? 233. Ele falou, é para aquele lado lá. Você vai até o final e depois você vira e vai até o final. E aí, é a sua direita. Eu falei, ah! Totalmente oposto. Falei, não! Mano, né? Começou aí, né? Começou aí. Mas esse negócio era longe. Qual era o porto de Guarulhos? Eu acho que é o maior aeroporto do Brasil. Ele tinha dado mais do que um avião na pista. Mais ou menos isso. E aí, velho, na hora que ele estava chegando no portão, aí apareceu aquela tiazinha que sempre gritam os atrasados, né? Era assim, última chamada para Londrina! Eu fiz assim, eu! Pelo amor de Deus! E eu atrás, né? Mano, é que você viu entrar, velho? De jeito que nós entrou, já tipo, a porta já estava praticamente fechada no detalhe, assim, né? Já tem que passar assim, tipo, de lado assim. Eu sei, tá ligado? Todo mundo olhando essa cara no avião, tipo, os últimos, né? Não, mas pelo menos, ó, nós conseguimos chegar no horário. Porque avião não tem essa de ficar esperando os atrasados, né? Não, não. Se a gente não chegasse no horário, nós ia pular, né? Ia perder. Então, tipo, na última das últimas, velho. Todo mundo sentado. Todo mundo sentado, o avião inteiro. Sabe por quê? É que eu não queria entrar junto com o pessoal, todo mundo de pé. Essa é a verdade. É, velho. Ficar esperando uma atrasada é chato. Ó, o negócio é o seguinte. Conseguimos, que importa. Da próxima eu coloco uma GoPro na testa. Pra mostrar toda a emoção. Ó, a mina acabou de chegar aqui, ela já deu uma olhada na casa, né? Minha mãe tá dando uma olhada aqui nas coisas que veio na minha mala. E quando veio? Hã? E quando veio. Curtiu, hein, mãe? Curti. Olha isso daqui. O quê? Só botou ser um Jack. Aham. Só botou ser um Pug. Olha essa daqui. Acho que é mais caro que meu óculos. Essa blusa aí, ó. Gente. Essa blusa aí sabe quantos que foi? Não. 2.300 reais. Jesus. Mas aí foi uma parceria aí e tal, né, rapaziada? Então, tipo, acabou aí que eu não paguei esse valor, né, mano? Claro. Foi, tipo, uma divulgação que a gente fez, né? E já... Nossa, eu gostei dela porque... Abre de novembro, né, por exemplo. Vamos ver? Eu gostei dela sim, rapaziada. É por causa que, tipo assim, ó. É uma parceria da Porsche com a Hugo Boss. Então, tipo, se um dia eu comprar um Porsche, né, eu já tenho uma blusona aqui, ó, pra andar. Tá ligado? Combina, né? Combina daí, né? Bom, é isso. Vou fazer o seguinte aqui então, né? Vou apresentar aqui pra Mila o quarto que tem aqui de visita. Não sei se nesse tempo que ela vai ficar aqui em casa a gente vai acabar ficando aqui ou lá na casa de gravação, né? E agora, mano, o negócio é o seguinte. Eu estou aqui, ó, querendo fazer igual o Jack. Deitar e dormir. Né não, Jack? Seu cantino. Vamos comer, Jack. Quer passear? Comer? Essa é a hora. Vem. Ou não? Hã? Bora, Jack. Bora, 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 bora. Agora ele abriu os olhos ali. Ele finge que não tá dando muita bola, mas ele tá dando. Bom, eu tô indo, Jack. Tchau. Tchau, Jack. Tchau. Tchau. E bom, rapaziada. É isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo e até a próxima é nóis. Valeu. Fui.